fala moçada como que vocês estão moçada é o seguinte começando mais esse vídeo mostrar como seja sabe no vídeo passado foi essa semana que passou agora galera foi a semana dos B.O. vocês não tem noção do tanto de B.O. que apareceu essa semana passada Getão foi preso como vocês sabem a Ranger deu B.O. já vou contar para vocês e enquanto isso não vai fazendo um vídeo na estrada aí mas essa semana passada foi semana do B.O. recebi uma intimação lá em casa de um acidente que de um outro carro que está no meu nome o cara bateu e sobrou um pouco do besta como estava no meu nome e o cara falou que não tinha condições a pessoa tá a pessoa tacou no pau e tá pedindo um balai de dinheiro entendeu e a Ranger galera não vai ter que vender o Jetta galera simplesmente está vai ter que vender o Jetta para arrumar Ranger galera a manutenção da Ranger é cara galera e como vocês sabem eu acho que todo mundo sabe mas a Ranger ela tá na garantia ainda é a Ranger ela dá a Ford né ela dá cinco anos de garantia da Ranger e a nossa Ranger é 2016 modelo 2017 tá na garantia e como a gente comprou recentemente tá na garantia ainda até da concessionária lá entendeu é o que aconteceu é quem viu nos 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 últimos vídeos da Ranger é a gente off de uma égua e nos últimos vídeos da Ranger a gente estava meio incomodado com os freios dela só que tinha outras coisinhas entendeu eu já vou falar para vocês só a Ranger ela tava entupido dreno do ar não sei se todo não sei o que ele quer mas é você sabe quando você está com o arco usado ligado fica pingando aquela grinha lá embaixo do carro então que lá é o ar né que tipo que escorre a água do ar ali e pinga lá embaixo e aquela mangueirinha de escorrer a água da Ranger tava entupida como é uma camoneta de lida né é tipo às vezes pega barro pega as coisas pega tipo de estrada assim aí tava entupida aquela mangueira e aí tava entupida aí para abriu tava pingando água aqui dentro da camoneta que eu pingando a água nos pés do passageiro e aí como a Ranger não tem muito acesso a essa mangueira ok quem quem tem quem tem Ranger e tiver com esse problema galera ou você abre lá pelo motor e tem que tirar um monte de coisa pelo motor lá que eu acho que é bem mais B.O. tirar coisa lá do motor tipo mexer com o motor ainda Ford ainda entendeu é e o outro lado é arrancar o painelzinho tem que arrancar o painel aí a gente optou por arrancar o painel e aí tá já que a gente já tinha marcado esse esse essa para arrancar o painel para desentupir o dreno você tá na garantia será garantia cobrir é daí a nem sei valor disso aí porque é por causa da garantia né mas aí a gente vim de viagem é na hora que freava eu sentia o freio sabe quando você sente assim quase que tá ferro com ferro eu tava sentindo isso no meu pé e tava fazendo muito ruído na hora de frear entendeu fazer muito ruído é fazer a gente sabe que ele eu peguei falei cara já vou mandar olhar né mandar olhar para ver o que que é aí beleza aí era isso aí e mais uma coisa que era outra coisa a tá falar é um inscrito falou para mim assim é o mano você você pisa com a Ranger só no modo D você não põe no modo S daí eu falei não cara é eu põe no modo S mas eu não sei porque não aparece no painel daí eu fui ver direitinho era também era B1 entendeu aí isso aí também é garantia cobre envolve câmbio aí eu já levei lá expliquei eu falei ó a Ranger não tá aí não tá entrando no modo S no cano é tem essa água pingando e e o freio tá ruim né o freio tá fazendo muito ruído e não tá não tá daquelas melhor coisa aí eu arranjo o freio da frente é disco de trás é tambor e aí o que que mandei olhar tudo isso aí tal nem fez e deixei a caminheta lá e fiquei esperando né eu eles me mandaram tipo orçamento a da revisãozinha lá de freio tá para ver o que que era que eles ruíram aí beleza aí agora essa semana passada aí é a mulher uma mulher lá da do lugar lá me ligou me passando o orçamento galera e cara sinceramente teria que vender o Jetta para pagar só a manutenção nos freios da Ranger e os outros dois a garantia cobre aí só o freio que no caso o freio não tem garantia porque freio até o uso né se você usa a camoneta tipo freiano ou com o pé no freio igual uns anda é tipo o pé apoiado no freio que nem usando na embreagem tem uns que anda o pé no freio mas eu não é meu caso é que eu já comprei a camoneta na noite já comprei uma camoneta com esse piozinho é bem provável mas não tem conversa com eles aí como é conta na garantia não vamos para concessionária né para ver se a garantia cobrir é o cara a mulher me ligou falando né é moço é as duas pastilhas estão bem gastos não não tinha chegado no ferro ainda mas estavam gastos e o disco tava com rebarba o disco tava com ondulação risco no disco né e a beiradinha do disco tinha rebarba aquela meio grossinho aí por isso do ruído tipo a pastilha nem tinha nem nem tinha acabado ainda só que pegava ferro com a beiradinha entendeu a beiradinha do disco pegava no ferro da pastilha aí aquilo fazia o ruído quando ele freava tá entendendo aí nessa brincadeirinha de disco e pastilha só só a parte da frente ali se eu não me engano eu vou deixar aí para vocês a relação mas se eu não me engano só a parte de freio da frente ficou em três oitocentos se eu não me engano ficou em três oitocentos e aí beleza né falou eu daí eu falei não mas não tem como fazer pelo menos no disco não tem como fazer pelo menos uma como que é planear o disco né fazer uma retífica no disco ali planear aquela aquela rebarba tirar aquela coisa da zona de relação que daí pronto já não ia gastar muito com o disco né porque tem gente que faz por isso aí por 50 não nessa para planar o disco só que lá como é concessionária não tem esse negócio de o tipo de planar essas coisas lá é colocar novo pronto acabou né ainda mais da forte que as peças é um absurdo e aí já foi então já tava até desmontado é bom então pode né pode trocar a parte de de freio da frente vocês podem trocar e aí a parte de freio de trás da ranger e aí a mulher a mulher perguntou é já que tá mexendo os freio não compensa a gente é abrir a parte de freio de trás para gente fazer uma limpeza e ver se tá tudo certo já que tá mexendo foi não já faz né que a mulher já tinha ficar lá para mexer no painel mesmo já faz do freio também já viu os freio aí e aí foi mexendo na parte freio de trás galera as lona do freio traseiro que ela é lá não é disco né ela é de o tambor né e as lona tava trincada galera as lona do freio tava trincada tipo ressecada e trincada aí é tinham tinham os lugares assim que ela achei que tava partida em dois aí teve que trocar também tipo o cara falar tem que trocar as lona aí as lona vem com vem com tudo entendeu não é só a lona a lona tava grossa assim mas tinha que trocar porque tava trincada é perigoso tipo terminar de partir lá dentro e perder o freio traseiro e aí isso aí aí a mulher já falou que como tava trabalhando errado não tava trabalhando uniforme a lona traseira tinha corruído o o tambor também o tambor é aquela capa que vai assim que pressiona a lona no tambor entendeu tinha que trocar tambor também cada tambor era mil e setecentos acho mil e quinhentos alguma coisa assim eu sei que nessa brincadeirinha só de freio ficou quase dez mil reais para fazer a revisãozinho no freio da ronja quase dez mil reais calcula um barulhinho na pastilha se tornar dez mil reais moçada do céu e com ele um uma dela é igualzinho só que rapaz rapaz é tipo a gente pegou ela final de ano a gente foi para a praia com ela é o mais longe que a gente foi tipo mil km no máximo assim aí a gente a gente andou mais uns a mais uns mais uns mil tipo sem ser essa ida para a praia e a gente andou um se pop no máximo cinco mil km com ela só e tivemos que gastar esses quase dez mil reais com ela tem noção galera tem que vender o jeta para pagar por quê moçada do céu mas é isso aí galera e o vídeo vai ficar por aqui que a gente já tá chegando na cidade aí também daí eu vou ter que entrar aí mas essa é o coisa mas a gente não vai vender o jetta viu galera só para deixar a gente vai só para deixar tipo explicado se não os caras falaram vai vender o jetta vai acabar o canal pô o canal é sobre o jetta mas a gente não vai vender o jetta mas se tipo se não tivesse condições de arrumar teria que vender o jetta galera vocês estão entendendo é meio carinho a manutenção da ronja é boa camaneta é boa mas a manutenção segura pia valeu moçada se inscreve no canal deixa o like para gente e compartilha aí se vocês gostou do conteúdo para ajudar a gente chegar nesses mil inscritos logo e depois dois mil e depois quatro mil e depois oito mil e depois 16 mil e vá assim por diante vamos vamos junto aí que a gente chega lá valeu moçada é comenta aí o que vocês acham do conteúdo se a se a manutenção tá cara ou barata com certeza tá cara né mostrar não tem o que dizer e isso para vocês não falar tipo a você foi enganado moçada realmente eu fui lá ver entendeu as peças e os cara fez vídeo para mim também deu mas mesmo assim eu fui lá ver e realmente tava bem usado entendeu tava ruim falei valeu moçada se inscreve no canal deixa o like pra gente valeu falou tchau tchau tchau